Cresce 33% a venda de produtos e serviços de micro e pequenas empresas para o poder público entre 2012 e 2013. Campanha em dias de folia combate a violência contra crianças e adolescentes em todo o país. E um alerta aumenta risco de acidentes com animais peçonhentos em período de chuva. Cuidado com escorpiões e aranhas, por exemplo, deve ser redobrado. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Há 100 dias da abertura da Copa do Mundo, pontos turísticos das cidades-sedes do Mundial recebem iluminação especial, com as cores verde e amarelo. Um passeio por mais de 500 anos da história da culinária brasileira. Um guia gastronômico quer mostrar ao turista, durante a Copa do Mundo, os aromas, as cores e os sabores das cinco regiões do país. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. As obras para a Copa do Mundo continuam a todo vapor no país. E há 100 dias da abertura do Mundial, pontos turísticos das cidades-sedes recebem iluminação especial, com as cores verde e amarelo. Há 100 dias da Copa do Mundo, o país finaliza os últimos preparativos para receber as 32 delegações participantes, além dos 600 mil turistas estrangeiros e os 3 milhões de brasileiros que são esperados na cidade-sede do Mundial de Futebol. Dos 12 estádios que serão palco das partidas, seis já ficaram prontos no ano passado para a Copa das Confederações, como o Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui na capital do país, que vai receber sete jogos do Mundial. Entre eles, a partida em que a seleção brasileira enfrentará na primeira fase a República dos Camarões. Outros 13 estádios foram entregues no início deste ano, incluindo a Arena Amazônia e Manaus, que recebe o primeiro jogo teste no próximo fim de semana. Em fase de finalização, estão a Arena Pantanal, em Cuiabá, a Arena Corinthians, em São Paulo e a Arena da Baixada, em Curitiba. Aeroportos, portos e vias de acesso estão com obras a todo vapor para que tudo esteja pronto até o dia 12 de junho. O setor hoteleiro também prepara os últimos detalhes para inaugurar cerca de 160 novos empreendimentos para o evento internacional, setor que, segundo o Ministério do Turismo, deve continuar em expansão nos próximos anos. E para marcar oficialmente a contagem regressiva para o início da Copa do Mundo, as luzes em verde e amarelo vão enfeitar monumentos da cidade-sede. E por meio do Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o país está na reta final dos preparativos para a Copa do Mundo. Faltando 100 dias para o início da competição, a presidenta disse que a Copa se tornou mais do que um torneio de futebol. Um momento também para falar sobre a paz e o racismo. Dilma Rousseff disse ainda que os brasileiros estão prontos para mostrar que sabem receber bem os turistas e contribuir para que esta seja a Copa das Copas. E o assunto ainda é Copa do Mundo. Antes ou depois dos Jogos, nada melhor do que uma boa refeição com pratos típicos do Brasil. E para facilitar a vida do turista, o Ministério da Cultura lançou na internet um guia de gastronomia que, além de sugestões, traz também receitas completas. O guia está escrito em português e inglês e vai muito além da feijoada e da caipirinha. Confira agora na reportagem de Ricardo Carandino. O acarajé é uma mistura de sabores e perfumes. No acarajé vai a pimenta, que não pode faltar, o batapá, o caruru, o camarão e a vinagrete. A iguaria é um prato de origem africana que, adaptada aos ingredientes brasileiros, se tornou a cara da Bahia. É um sabor único, né? Não tem como descrever outro prato parecido com o sabor do acarajé. Só ele. Na Copa do Mundo, quando são esperados visitantes de dezenas de países, a culinária pode ser mais uma vitrine, além das paisagens, para mostrar o Brasil. Para divulgar a culinária brasileira entre os estrangeiros que vêm assistir aos jogos da Copa do Mundo, o Ministério da Cultura lançou um guia, disponível na internet, de pratos típicos famosos por aqui. O texto traz diversas receitas que são o resultado da mistura de tradições e ingredientes introduzidos pelos nativos indígenas e por povos que vieram de outros países. O guia abre com um capítulo sobre as festas juninas que ocorrem no período da Copa do Mundo. Ali é possível conhecer a origem da festa que celebrava a fartura das colheitas e passou a ter significado religioso. O texto também explica os símbolos das festas, como a fogueira, os balões e a quadrilha, traz a data e o local de celebrações em cidade-sede da Copa e ensina a fazer canjica, quentão e pamonha. A pamonha tradicional só é pamonha doce com queijo e sal com queijo. O guia mostra receitas típicas da Amazônia, como o pato no tucupi, da caatinga, como a tapioca e o acarajé, do pantanal, como o caldo de piranha, da mata atlante, como a feijoada, do pampa, como o arroz de carreteiro e do cerrado, berço do empadão goiano. Ela é feita com farinha de trigo, a massa do empadão. O recheio dela é milho desfiado, frango desfiado, milho refogado, azeitona, palmito, mussarela, catupiry e linguiçinha de porco apimentado. O guia Aromas, Cores e Sabores do Brasil está em português e inglês. E quem produz comida típica brasileira garante que os estrangeiros vão se tornar fãs. Os que já estão aqui gostam muito e os que vão vir eu espero que aprecie bastante a nossa comida típica, né? Estão abertas até o dia 17 de março as inscrições para o concurso internacional de redação de cartas. Neste ano o tema é educação básica de qualidade para todos. E podem participar estudantes de até 15 anos de escolas públicas e particulares. O concurso conta com três fases. Na primeira, a escola é quem fará a seleção das redações. Em seguida, há uma fase estadual e depois a etapa nacional. Apenas uma redação vai representar o Brasil no concurso. Para mais informações, acesse o site dos Correios. Para combater o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes, uma campanha nacional realizou atividades educativas em todo o país durante este feriado de carnaval. Acompanhe uma dessas ações na reportagem de Carolina Becker. A ação foi realizada durante os quatro dias de carnaval. Em Brasília, 60 pessoas distribuíram máscaras, leques, adesivos e folhetos com orientações sobre como e onde denunciar possíveis violações de direitos de crianças e adolescentes. É muito importante divulgar porque as pessoas vão ficar mais atentas. É bom que aumenta mais a divulgação, né? E aí todos ficam sabendo, o pessoal fica mais informado, né? E com isso todo mundo brinca feliz, né? É muito interessante porque é um tempo propício, né? Para as crianças acabarem sumindo e tendo problemas com isso. Então é bom nesse período estar tendo campanhas como essa. A campanha nacional pelo fim da violência contra crianças e adolescentes no carnaval está sendo realizada em todo o Brasil, com foco nas 12 cidades-sede da Copa do Mundo. A campanha é realizada em todos os anos pelo governo federal, em parceria com estados, municípios e sociedade civil. O objetivo é conscientizar a população sobre a violência contra as crianças em todo o país. Além da conscientização para que a população denuncie ao identificar qualquer violação de direitos, essa ação, ela inibe qualquer tipo de violência. Porque hoje, sabendo que há uma equipe, vários órgãos trabalhando conjuntamente no sentido de não permitir com que crianças e adolescentes sejam violados, isso faz com que se reduza esses índices, que é a nossa perspectiva, cada vez mais reduzir esses índices de violação de direitos. A procura por crédito para adquirir sistemas de irrigação aumentou 362% entre 2012 e 2013. O crescimento se deve ao plano Agrícola e Pecuário, criado em julho do ano passado. Este programa oferece medidas para incentivar a adesão dos produtores à prática da agricultura irrigada, entre elas a redução da taxa de juros para financiamentos de sistemas de irrigação. Aumentar a competitividade das pequenas e médias empresas brasileiras. Com esse objetivo, foram criados mecanismos para que elas possam negociar com mais frequência com o governo federal. E o resultado disso é que, desde 2008, vem crescendo a venda de produtos e serviços do setor para o poder público. Entre 2012 e 2013, por exemplo, o aumento foi de 33%. A malharia do Seu João tem 30 funcionários e produz cerca de 200 mil peças por ano, entre camisetas, uniformes e bolsas. Além de comercializar os produtos com lojas e outras empresas, a malharia vende para o poder público. Até 60% da produção é comprada por órgãos do governo federal. O governo é o maior comprador da região, ele é um mercado, então não podemos ignorar um poder de compra tão forte como é o governo. E ele também paga direitinho nos prazos, então a parceria com o governo está indo muito bem. A participação de micro e pequenas empresas como essa malharia nas compras públicas feitas pelo governo federal cresceu 33% no ano passado, na comparação com 2012. O setor negociou mais de 20 bilhões de reais em produtos e serviços com a administração pública federal. O valor representa 30% dos mais de 68 bilhões de compras de bens e serviços da administração pública federal em 2013. Desde 2008, tem crescido a presença de micro e pequenas empresas nas compras governamentais. Segundo o Ministério do Planejamento, isso é resultado de esforço do poder público para apoiar essas companhias. Todas as vezes que a micro e pequena empresa estiver distante do primeiro lugar na competição, entre 5% e 10%, depende da modalidade da visitação, ela pode dar mais um centavo e ganhar a visitação. Em segundo lugar, eu destacaria a obrigatoriedade de subcontratação em obras e serviços de pequenas empresas. Então, por exemplo, numa grande obra, talvez não seja possível a micro e pequena empresa fazer toda a obra. E ela não ganhou a visitação, mas ela pode ser contratada para fazer a jardinagem, ela pode ser contratada para fazer o processo de energia elétrica. Para a diretora, essas medidas ajudam a garantir estabilidade de empregos nas pequenas empresas e fomentam o desenvolvimento de economias locais. Elas representam 62% dos postos de trabalho. Elas empregam mais do que as médias e grandes empresas. Isso é fundamental para equilibrar a economia. Então, a gente está utilizando o poder de compra em setores que são importantes para a economia. Então, é continuar crescendo. Mais espaços para alunos de escolas públicas aprenderem de graça, como remontar computadores velhos e estragados. É uma oportunidade para os jovens ampliarem o aprendizado e terem mais acesso ao mercado de trabalho. Aqui, sucata eletrônica vira uma oportunidade de aprendizado. Esta associação de apoio à família, no Gama, cidade a 40 quilômetros de Brasília, recebe de diversas instituições do governo cerca de 600 computadores estragados por mês. São máquinas velhas que vêm para cá para serem recicladas. Trabalho de uma turma de alunos do curso de montagem e manutenção que conserta os equipamentos para serem doados. A turma faz parte do projeto Computadores para a Inclusão do Governo Federal e ninguém paga nada para aprender. Felipe acabou de se matricular. Serão três meses de aulas práticas e muita vontade de desvendar o mundo virtual. A expectativa é aprender, me aprimorar, ficar bom nisso e poder trabalhar talvez um dia com isso, sei lá. De cada três equipamentos, os alunos remontam um computador, que permite a inclusão digital de outras pessoas, como a desses alunos desta escola, na mesma cidade. Foram 20 equipamentos doados e a possibilidade de ter aulas de informática. O governo federal quer garantir o funcionamento de mais centros de recondicionamento de computadores, como esse aqui. O Ministério das Comunicações firmou mais dois convênios no valor de 3 milhões e 200 mil reais. Os recursos são para instalar centros de recondicionamento de computadores no Paraná e na Paraíba e também para dar continuidade às atividades dos que já existem no Distrito Federal, Pernambuco e em Minas Gerais. A meta é que até 2015, 2.500 jovens sejam formados em cursos profissionalizantes. Esse trabalho é muito importante porque ele oferece oportunidade de formação para aqueles jovens que não têm condição de pagar um curso. O menino termina o segundo grau e ele não sabe o que fazer da vida. Então ele vem aqui, ele se capacita na área de informática e com isso ele tem uma base para começar a vida dele profissional. Com a chegada do período de chuva, aumenta o risco de acidentes com os animais peçonhentos, como escorpiões, aranhas e serpentes. Entre novembro de 2012 e março de 2013, por exemplo, foram registrados mais de 71 mil casos. E a prevenção é a melhor forma de evitar estes acidentes. O crescimento das cidades e o acúmulo de resíduos como sujeiro e folhagens se torna um prato cheio para a reprodução de animais peçonhentos, como serpentes, aranhas e escorpiões. O Hospital Vita Brasil é referência para o tratamento na região da Grande São Paulo. São feitos em média 3 mil atendimentos por ano. Como você vai avançando nos espaços onde esses animais estavam presentes, eles acabam ocorrendo o maior contato com os seres humanos. E tem alguns animais que têm uma fácil adaptação às regiões urbanas. É o caso, por exemplo, dos escorpiões. O risco de acidentes com animais peçonhentos aumenta com a chegada da época de chuvas na maior parte do país, geralmente entre os meses de novembro e março. Só para se ter uma ideia, nesse mesmo período do ano passado, foram notificados 71 mil acidentes e 144 mortes em todo o Brasil. O Museu do Instituto Butantan, aqui em São Paulo, tem exemplares de alguns dos principais animais responsáveis por esse tipo de ocorrência. Não é preciso andar muito para encontrá-los. No grupo das serpentes, a jararaca sai na frente. É a principal responsável por acidentes. Seguida pela cascavel, surucucúpico de jaca e coral verdadeira. Entre as aranhas, a armadeira e a marrom, essa pequenina, mas bastante venenosa, são as mais perigosas. E os escorpiões ganham em disparada como os principais causadores de mortes e acidentes. Quando encontrar o marrom ou o amarelo no meio do caminho, é bom abrir o olho. Em 2012, os escorpiões foram responsáveis por 45% dos casos, de acordo com o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, SINAM. Logo depois, aparecem as serpentes, 20%, aranhas, 18%, abelhas, 7%, lagartas, 3% e outros animais, 7%. Entre janeiro e setembro do ano passado, foram quase 100 mil notificações. Para evitar complicações em casos de picadas de animais venenosos, é importante seguir as dicas de prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde. Lave o local da picada apenas com água ou com água e sabão. Hidrate a vítima com goles de água. Deixe o local elevado em relação ao resto do corpo. Leve a vítima imediatamente ao serviço de saúde mais próximo. E fique atento! Não corte ou fure o local da picada. Não faça torniquete. Não sugue o ferimento com a boca. E não aplique qualquer tipo de substância. Pode café, álcool ou urina na lesão. As atitudes principais para prevenção dizem respeito, primeiro, a manter sempre o pé de domicílio limpo. Se você não tem lixo, você tem menos possibilidade de ter barata e você tem menos possibilidade de ter escopião, por exemplo. Com a serpente, isso é a mesma coisa. Então, se você tem em volta da sua casa cúmulo de lixo, você pode atrair ratos, roedores, que são os alimentos das serpentes. Outras coisas interessantes, pensando nas serpentes, é manter a grama, o mato baixo, porque você consegue enxergar a serpente. Nunca colocar a mão dentro de algum buraco. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E a gente encerra essa edição com imagens de monumentos em Brasília iluminados em verde e amarelo por conta dos 100 dias para a Copa do Mundo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.